O incêndio destruiu cerca de 150 barracos de uma favela em Santos. O fogo só foi controlado nesta madrugada. O incêndio destruiu boa parte da favela de Palavitas, conhecida como Caminho São José. A comunidade foi construída em cima de um mangue na periferia de Santos, no litoral de São Paulo. Mais de 130 pessoas ficaram desabrigadas. Barraco de madeira, aonde tem dificuldades não é brincadeira. E só quem mora dentro sabe de todos os problemas. Muitas famílias vivendo momentos atribulados. Infelizmente alguns fatos não são favoráveis. Porque é assim que eu falo, não é mentira. Que quando chove sofre a periferia. Alagamentos tem é por toda a cidade. E as pingueiras que de qualquer jeito invadem. Vivo na era de um povo carente. Hugo favela, mas só gente da gente. População que luta pela igualdade. Mesmo com sufoco sempre tem felicidade. Muitas batalhas, lutas e muitas conquistas. Povo guerreiro sempre tá na correria. Correndo atrás, mas nunca falta o leite e o pão. De coração vai pros morros e vielas. É, Senhor Jesus. Proteja sempre o povo da comunidade. Dificuldades tem, mas tem um porém. Que sempre acha tempo pra felicidade. É, Senhor Jesus. Proteja sempre o povo da comunidade. Dificuldades tem, mas tem um porém. Que sempre acha tempo pra felicidade. Dificuldades tem, mas tem um porém. Que sempre acha tempo pra felicidade. Dificuldades tem, mas tem um porém. Dificuldades tem, mas tem um porém.